Abertura O orvalho das manhãs Cobrindo as flores E um raio de luar Que era tão meu Um sonho de grandeza Mãe querida Um dia separou você e eu Queria tanto ser Alguém na vida E apenas sou mais um Que se perdeu Pegue a viola E a sanfona Que eu tocava Deixo um bule de café Em cima do fogão Fogão de linha E uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida No seu vinho Vai pomar Mãe eu lembro tanto A nossa casa E as coisas que falou Eu lembro do meu pai Que ficou triste E nunca mais E nunca mais Cantou Depois que eu parti Hoje eu já sei Mãe querida Mãe querida As missões da vida Eu aprendi O que eu vim procurar Aqui distante Eu sempre tive tudo E tudo está aí E tudo está aí Fogão Fogão de lenha E uma rede Na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu vinho Vai voltar Espere, minha mãe Estou voltando Estou voltando Muito lindo, muito emocionante Ah, imagina Muito obrigado, muito lindo Desculpa essas falhas aí